Música É malidão É malidão É malidão Dóquerade É Allah É malidão É malidão Amém. Amém. Ah, sangaré! Mama, Farid, Jiguit, Farid. Est-ce que Jiguit, Malila, Bléa? Dunguto! On ne be borné à Nina. Eu não vou falar, eu não vou falar. Eu disse não, que você arrêta de massacrar meu país. Eu tenho mal. Eu tenho muito mal. Talvez que você trouxe que eu pleure. Mas eu não pleurei para você. Eu não pleurei para mim. Mas eu pleurei para o Mali. O Mali de hoje. Eu não pleurei para mim. Eu não pleurei para mim. Não pleurei para mim. Não pleurei para mim. Não pleurei para mim. Eu disse não. Não. Não ao massacrar. Não nos faça não acreditar que são as pelas que estão a destruído. Não nos faça não acreditar que são as pelas que são as pelas que estão a destruído. Não. Não. Os brasileiros, eu não vos acusam. Eu acusam quem? Meu povo. Eu acusam quem? Os Maliãs. Eu acusam quem? Os jeunesse. Eu acusam quem? Os dirigentes desse país. O que vocês estão fazendo? Talvez que os caras não vejam. Mas o bom Deus te vê. E o dia, o dia vindo onde cada um ter seu conto, onde cada um será em frente o bom Deus para um conto rendu. Mas daqui a-t-se, eu não pôso nenhum ser humano a ter de raio contra seu frio. Mas é tempo que você arrêta de massacrar meu país. Eu digo merda! Eu não pôso. Eu não pôso. Eu não pôso. Eu não pôso para ver meu país. Merda! Onde está a jeunesse do Mali? Onde estão os dirigentes do Mali? Onde estão os homens do Mali? Nos cria-teis, quais são os jovens do Mali? Nos cria-teis do Mali. Nos cria-teis do Mali. Nos cria-teis do Mali. Não, 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 não.